Em Governador Valadares, na rua 13 de maio, no bairro São Paulo, a Polícia Militar prendeu cinco pessoas por cometer os crimes de furto, receptação e tráfico de drogas. Os suspeitos têm idade entre 21 e 49 anos. Segundo o boletim de ocorrência, eles tentaram, a princípio, furtar um carro de passeio da Fundação Renova, mas não conseguiram ligar o veículo. Na sequência, o empurraram e então furtaram alguns objetos que estavam dentro do carro. O cabo da PM, Gideão Soares, gravou um vídeo. Alguns indivíduos estariam empurrando um carro, tentando dar tranco pela próxima Avenida Pascoal de Sousa Lima. E, em prosseguimento dessas informações, eles não conseguiram levar o carro ou ligar esse carro. E, simplesmente, retiraram vários objetos dentro do carro, tentaram tirar o som. Parece que alguém chamou ou gritou e eles correram com esses produtos. E, em continuidade das informações e repassadas pelo COPOM, conseguimos abordá-los no local, ali no orto. E eles tinham já desfeito esse material. Fomos informados que estariam, deixaram o material numa residência na rua Porto Alegre. Chegamos até essa residência, a proprietária e o companheiro dela negaram ter recebido essa mercadoria. Porém, foi visualizado pela janela, que dá de frente para a rua, todo esse material acomodado num canto de um cômodo da casa. E os suspeitos que foram abordados disseram que teriam ajudado um cidadão chamado Léo a carregar esse material e que esse Léo teria dito que o carro era do pai dele e que ele estava apenas tentando tirar o carro do local. No entanto, esse veículo foi furtado. É da Fundação Renova. Eles tentaram furtar. Eles, na verdade, não conseguiram levar apenas os materiais. Em diligência, dentro da casa da residência do proprietário que recebeu esses materiais, foi informado que ele havia trocado esses materiais em pedra. Foi encontrado, inclusive, com um dos suspeitos, uma pedra. Eles estavam fumando esses entorpecentes. E, seguindo as diligências, foi encontrado uma certa quantia de dinheiro e mais sete pedras de craque. Foi feita a prisão dos cinco autores, trazido à delegacia.